Em você, aê, a besanacorra é aqui A festa é do povo, guerreiro fiel Que ama o nido de Padre Miguel Em você, aê, a besanacorra é aqui A festa é do povo, guerreiro fiel Que ama o nido de Padre Miguel Chegou a hora, presta atenção no que eu vou falar Desde os tempos de Cabral, meu Brasil cara de pau Virou galhofa, colonial, lá vem João, seu banquete a frente Comeu um prango, estou, ouço pra gente Somos a terra dos esparrapados Igual ao índio, nos deixaram pelados Negão veio de lá, da África pra cá Se ele soubesse, pulava no mar Com a cinha se misturou Mas o doce o rei levou Brotou na ribeira o ouro Amaram nas tetas das Minas Gerais A farra do quinto tirou nosso couro Quem tem muito sempre quer ter mais Brotou na ribeira o ouro Amaram nas tetas das Minas Gerais A farra do quinto tirou nosso couro Quem tem muito sempre quer ter mais Lá vai o rei Com a mesma prontidão que aqui chegou E hoje eu sei O jeitinho que o país herdou Vamos proclamar felicidade pra geral Mandar pro inferno Paguer todo mal Unidos é hora de desompar amor Verde e branco minha fantasia A nossa alma ninguém levou E verdade ainda que folia E você aí A farra do quinto tirou da força A sorra era a vida A praça do povo Ferreiro Miguel Que é um milho de Padre Miguel E você aí Alô Padre Miguel A farra do quinto tirou da força A praça do povo É um milho de Padre Miguel, meu povo É frio do que eu Chegou a hora É que atenção no que eu vou falar Desde o tempo de Cabral De Brasil, cara de pau Virou Cariofa, colonial Lá vem João, seu banquete à frente O meu franco estou O super-oriente Somos a terra dos farrapados Igual ao índio Nos deixaram pelados Pegando de lá Da África pra cá Se ele soubesse Pulava no mar Com a ciência se misturou Mas o nosso rei levou Brotou na viveira O ouro Mamaram nas tetas As minas gerais A farra do quinto tirou o nosso couro Quem tem muito sempre quer ter mais Brotou na viveira O ouro Mamaram nas tetas As minas gerais A farra do quinto tirou o nosso couro Quem tem muito sempre quer ter mais Lá vai o rei Com a mesma brontidão que até chegou E hoje eu sei O jeitinho que o país herdou Vamos trocar na felicidade pra geral Mandar com os infernos Fazer todo mal Unidos é hora de que sompar o amor Vermelho, branco, minha fantasia A nossa alma ninguém levou Liberdade ainda que polia Tem você aí Avisa na cor Que a zona é aqui Aquele é no fogo Perdeu o fiel Que ama o filho Padre Miguel Tem você aí Tem você aí Alô meu presidente Daí o que o senhor queria Perdeu o fiel Que ama o filho Padre Miguel Minha bateria Que swing, que swing Alô Mercedes Tudinho Tamo junto Alô guerreiros Valeu, valeu, valeu